Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Capucho no Ar. Hoje eu vou mostrar pra vocês como os jogadores do Corinthians, depois de aplicar uma goleada de 5x0 em cima do Ituano, eles comemoraram como? Junto com a torcida e tirando fotografia, usando o celular, fazendo selfie. Eles foram pra galera, foram tirar foto lá com todo mundo. Então, gente, futebol e fotografia nesse programa super especial, tá bom? Legal, olha, na Copinha 2022, o Corinthians começou com tudo, né? Campanha invicta, fez três jogos na primeira fase invicto e depois na segunda fase jogou contra o Ituano e aplicou 5x0. Uma incrível goleada. E eu vou falar aqui o nome da escalação aqui do pessoal do Corinthians, inclusive pra ficar registrado aí na história, né? São todos garotos, né? Da equipe juvenil do Corinthians, então logo, logo eles estarão na equipe profissional e também indo pra outras grandes equipes, não só sendo aproveitados no Corinthians, mas também, às vezes, vão até pro exterior e tal. Essa copinha é um barato porque ela é um celeiro, né? De novos craques de todo o Brasil. E o Corinthians é sempre uma das equipes favoritas aí ao título, porque sempre tem uma ótima estrutura, revela grandes talentos, né? Então vou falar como é que foi a escalação aqui do time. Peguei uma colinha aqui. Enquanto isso vocês vão vendo aí, eles tirando foto, né? Foi o Alain Goberti, o Léo Mana, o Alemão, depois entrou o Lucas Beleze, o Robert Renan e o Reginaldo, o Vitor, depois entrou o Ryan, o Biro, depois entrou o Riquelme, o Matheus Araújo, o Kevin, depois entrou o Pedro, e o Felipe Augusto, depois entrou o Rodrigo Varanda e o Giovanni, depois também entrou o Pedrinho. O técnico é o Diogo Siston e os gols foram marcados pelo Alemão, o Giovanni, o Kevin, depois o Giovanni novamente e o Rodrigo Varanda. Beleza, pessoal? Olha, esse jogo aconteceu no dia 12 de janeiro de 2022, só pra gente deixar bem registrado aqui no canal. Então, 12 de janeiro de 2022, essa goleada aí sobre o Ituano. Eu fui fotografar pra agência Foto Arena, as imagens estão na agência, são disponibilizadas pra toda a imprensa. Bom, e é isso, gente. Vocês curtiram aí os jogadores? Deixe seu joinha aí. Se você é corintiano, deixe seu like aí. Se você não gosta só de foto, gente, fotografia tá em tudo, né? Olha só eles fotografando aí, fazendo selfie aí com a torcida. Eu achei mó barato, inclusive, isso, porque eles usaram ali... A torcida jogou os celulares pra eles, né? Tem um fosso lá no estádio Martins Pereira, aqui em São José dos Campos, que é de cerca de 3 metros, tá? Eu não sei exatamente a profundidade, mas é bem profundo mesmo. Então, eles jogavam o celular pra lá, o jogador tirava a foto, jogava de volta pra torcida. Mói barato, gente. A fotografia é democratizando, né? E eles reperpetuando esses momentos aí direto com a torcida. Essa galera jovem é muito bacana, o jeito que eles usam o celular pra fotografar. Então é isso, gente. Peço pra você deixar seu like, curtir o canal, curtir o conteúdo. Também compartilha aí com os amigos. Se você tem um amigo corintiano, manda lá pra eles. São imagens inéditas, tá bom? Só aqui no Capucho no Ar que você vai ver essa comemoração aí dos jogadores do Corinthians. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.